Mas agora a sua pintura é bem bacana também, porque é uma pintura monocromática que está em alta. É, eu combinei com a Tânia, não, mentira. A gente trazia uma pintura bem simples, então a minha hoje também é um pouco mais simples. O que acontece? Os trabalhos do kit, eles são um pouco mais elaborados, né? E eu, particularmente, fico com dó de usar pra secar a louça, de deixar pra visita, de repente, secar a mão. Então eu falei, vou propor alguma coisa que tá super na moda, fazer uma coisa mais monocromática, mais simples, com frases e etc, pra que a gente possa trabalhar outros elementos do kit. E aí deixa um pra enfeite, que são aqueles mais elaborados, e esse pra secar a louça, pra secar a mão, essas coisas. Excelente! Aliás, sabe por que eu tô com essa camiseta hoje diferente, que tem um tie-dye? Em homenagem à sua aula, que foi um babado de tie-dye. Então eu vim com essa camiseta casualmente gravar, a Canandinha falou, já vai com o tie-dye pra homenagear a sua aula, Verônica Silva. Muito obrigada! Fera! Bom, aqui eu vou trabalhar com um tecido um pouco mais escuro, eu trouxe uma proposta no branco, mas a ideia é a gente trabalhar monocromático. No branco eu trabalhei o preto e o cinza, que na verdade nada mais é do que o branco misturado com o preto, que dá o cinza, e o preto, tá? Aqui eu vou trabalhar duas cores, o café e o branco. Então nós vamos misturar essas cores também pra fazer dois tons diferentes. Tá. Bom, pra começar, como tá na nossa peça de modelo, nós fizemos vários joguinhos, assim, né, da forminha. Então eu vou pegar um pituar mesmo, pode ser o número 4 ou o número 6, tirar completamente o excesso de tinta, muito mesmo, tá? E a gente vai trabalhar, vou decidir fazer uma aqui. Vou trabalhar com movimentos circulares, com o pincel sempre de pezinho, a borda, ó. É uma pintura simples, pra gente fazer em 15 minutos, ó. Fiz a borda. Aí vamos supor que eu quero outro jogadinho aqui, vou lá e faço a mesma coisa e faço a borda. A pintura monocromática nada mais é do que a gente trabalhar um tom e ir clareando esse tom. Ou trabalhar a parte clara dele e ir escurecendo, tá? Tom sobre tom. Tom sobre tom, exatamente. Depois a gente vai trabalhar a sobreposição do extenso, então, ó, só vou trazer, ele tava aqui. Vou trabalhar a parte 2 dele, ó, pra gente fazer o desenho da forminha. Agora sim, eu vou pegar um pouquinho mais de tinta, tirar o excesso não tão completamente, ó. Aqui eu tirei completamente, aqui eu não vou tirar tanto. E eu vou fazer batidinhas. Por que batidinhas? Porque eu quero que esses tracinhos fiquem bem escuros. E agora eu volto a fazer movimentos circulares pra gente desenhar o brigadeiro, ó. Vou tirar o extenso pra gente ver como ficou, ó. Já pegou o formato, tá vendo? Bárbaro! De novo, vou com a terceira parte, então nós estávamos na segunda, vou para a terceira parte, posiciono aqui. E aí nós vamos fazer as sombras e os confeitos. Os confeitos eu faço com batidinha. Já a sombra, eu tiro o excesso e venho e faço aqui no cantinho só, ó, mais escuro. Vamos tirar pra ver como ficou? Vamos. Belezinha, não, gente? Certo? Olha, bárbaro! Essa é uma pintura monocromática, bem básica. Então esse seu extenso que faz parte do kit, eu tenho o que aí? As forminhas? Isso, tem a forminha de brigadeiro, tem uns confeitos que se a gente perceber ali, ó, eu peguei e fiz um outro só, tá vendo aqui? Peguei e fiz assim, ó, joguei no desenho mesmo. Um aqui, outro aqui, ó, com o mesmo extenso. Tá. Ainda daria pra fazer, se a gente quiser, dá pra fazer um joguinho. Então, por exemplo, com esse mesmo extenso, a gente pode fazer um jogo com brigadeiro, outro jogo com a xícara, né? Com um extenso só, a gente pode fazer dois trabalhos ou mais. Por exemplo, eu posso fazer uma jogada com brigadeiro, a forminha vazia, porque eu já comi tudo, aí o outro pode ser a forminha cheia do brigadeiro, porque ainda vou comer, então dá pra fazer essas jogadas. Bom, agora, então, se você não fazer os docinhos, agora vamos entrar com as frases. Exatamente. Eu queria só falar um ponto que nós fizemos, eu fiz um outro modelo também, só que dessa vez eu fiz com rosa e frases em cinza e preto, tá? No rosa, a gente usou um outro extenso, que é aquele do bolo, e aí nós misturamos dois extenso, o das forminhas vazias e o do bolo. Só que, como que a gente fez esse fundo rosa? A gente usou o tecido e o termocolante que vem no kit. Nossa, que bárbara! Então, a gente consegue fazer várias peças, eu levei meia hora pra fazer essa peça, no total. Menina do céu, aqui é o termocolante! Então, ele tem um ótimo preço, assim, pra revenda, né, porque você faz várias peças, e algumas dessas forminhas eu usei com a sobra do tecido, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Sobra de tecido, do tecido que vem no próprio kit, a gente faz todas essas... Dá pra criar muitas peças, né? Ah, e olha só que legal, a gente pode fazer um trabalho assim, mais elaborado, que é uma das peças do kit, usando esse mesmo extenso, tá vendo? Ó, de brigadeiro, dá pra fazer uma peça mais elaborada. Ah, mas essa peça aqui não tem o tempo pra fazer, ou não vende como eu deveria, né, o valor que eu preciso cobrar. Então, faz uma peça mais simples. Uma peça mais simples. Quer dizer, eu tenho desde o básico até uma peça bem mais requintada, cheia de detalhes. É muito importante que a gente sempre tenha produtos que atendam todos os públicos. Tem aquele cliente que vai pagar o mais caro, tem aquele cliente que vai pechinchar, tem aquele cliente que quer o mais simples, porque ele vai usar pra secar a louça. Perfeito! Então, é importante que a gente tenha sempre pra atender todos os públicos. Sim, o teu kit é exatamente pra isso. Exatamente! Ó, agora a gente vai fazer as letras, e podem ver que o meu extenso está sujinho. Que eu fiz as letras. Muito bem usado. Eu usei com o de Zatânia, sinal de que tava usando, exatamente. Aqui é o seguinte, eu não preciso usar a frase toda. Aqui no de brigadeiro eu coloquei só essa frase aqui, ó, só mais um. Né, não preciso usar, não, faz mal, posso usar só mais um. Só mais um. Só quero mais um, qual o problema? Aí eu vou colocar aqui, a gente vai misturar um pouquinho do branco com o café. Peguei um pitual um pouquinho maior. Vou pegar o café, ó, e misturar com o branco. Vou deixar uma cor bem mais clara, tá vendo, ó? Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer batidinhas com essa letra. Vou posicionar onde eu quero, venho aqui e faço batidinhas, ó. Vou fazer só um pouquinho, depois a gente já faz a sobreposição. É muito rápido. A peça toda, como eu falei, eu levei meia hora, mas eu levei meia hora, porque incluindo nessa peça, eu usei o nosso carimbo também, né? Então eu coloquei o carimbo no barrado. Tá fazendo batidinha, porque lá vai ensinar agora como é que a gente faz esse tremidinho da letra. Exato, aí, ó, tá aqui nessa posição, a gente vai fazer o seguinte. Vai subir um pouquinho, tá vendo? Vai subir, né? Pra cima, só pode ser pra cima, né, professora? E vou colocar um pouquinho pro lado, ó, pra esquerda, ou podia ser pra direita também, sem problema. Agora eu vou trabalhar com a tinta pura, só o café, tirando o excesso e também batidinhas. Mas só a tinta café, tá? Só a cor café, ó. Eu vou pegar um outro pincel, porque esse aqui tá com branco e às vezes pode não ficar na tonalidade que a gente precisa, tá? Tá. Porque o pincel tava sujinho de branco, aí às vezes não pega a cor como a gente precisa, ó. Por que que eu tô fazendo batidinha? Porque não tem nenhuma tinta embaixo e eu quero preencher bem a trama do tecido, por isso que eu faço batidinha. Certo? Certo. Ó. Vou levantar um pouquinho só pra gente ver como ficou, tá? Tá. Tá vendo, ó? Olha que bárbaro. Sensacional. É isso que a gente chama, a gente chama, a gente fala que isso é pra deslocar, sabe? É deslocamento do extens. Então vai sempre... É a palavra deslocada. Ele vai mais pra cima. Isso. Ele sempre vai pra cima e ou pra esquerda ou pra direita. Aí você escolhe o lado que você quer usar. Muito bárbaro. Bacana, né, Tânia? Nossa, lindo. Adorei. E aí, uma outra dica é, como a gente usa, tem o termocolante no kit, eu usei os carimbos nesse kit, eu usei o carimbo nessa peça. Coloquei o carimbo embaixo. Nesse tecido aqui eu usei o carimbo, né? Depois eu recortei em volta e aí apliquei com um ferro. E aí, vamos lá.